Vou caçar mais de um milhão de vagalumes por aí Pra te ver sorrir eu posso colorir o céu de outra cor Eu só quero amar você e quando amanhecer Eu quero acordar Vou escrever mais um milhão de canções pra você ouvir Que o meu amor é teu, teu sorriso me faz sorrir Eu vou de Marte até a Lua, cê sabe eu já tô na tua E não cabe tanta saudade se a verdade nua e crua Eu sei o que eu faço, nosso caminho eu traço Um casal fora da lei ocupando o mesmo espaço Se eu tô contigo não ligo se o sol não aparecer É que não faz sentido caminhar sem dar a mão pra você Teu sonho impossível vai ser realidade Eu sei que o mundo tá terrível mas não vai ser a maldade que vai me tirar de você Eu faço você ver pra tu sorrir eu faço o mundo inteiro Sabe que eu vou caçar mais de um milhão de vagalumes por aí Pra te ver sorrir eu posso colorir o céu de outra cor Eu só quero amar você e quando amanhecer eu quero acordar Pra ter o teu sorriso descubro o paraíso é só ver a sua boca que eu perco o juízo Eu faço por inteiro sentimento verdadeiro e você é o som de janela e monê Vem deixa acontecer e me abraça que o tempo não passa quando cê tá perto Dá mão e vem comigo que eu vejo como eu trouxe certo Eu digo que te amo, cê pede algo impossível levantar da sua cama Hoje o céu está incrível Vou caçar mais de um milhão de vagalumes por aí Pra te ver sorrir eu posso colorir o céu de outra cor Eu só quero amar você e quando amanhecer eu quero acordar